Em Telflotone, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão no apartamento da médica Juliana Ruas e do marido Fúvio Luziano, em um bairro nobre da cidade. A perícia recolheu objetos pessoais e uma funcionária da família foi encaminhada na manhã de hoje à delegacia da mulher para prestar depoimento. A reportagem completa está aqui, pode balançar. O mandado de busca e apreensão foi cumprido no apartamento da família. Fúvio Luziano e Juliana Ruas moravam no segundo andar desse prédio, no bairro Marajoara, na zona sul da cidade. Equipes da Delegacia de Homicídios e da Especializada de Atendimento à Mulher recolheram evidências no quarto do casal. A todo momento, investigadores entravam e saíam do endereço. A Polícia Civil pediu e a Justiça do Espírito Santo aprovou o mandado de busca e apreensão no apartamento do casal Fúvio e Juliana, que foi cumprido por duas delegacias em dita e oflotone. A Delegacia de Homicídios e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. No local foram apreendidos diversos materiais. A psiquiatra Juliana Pimenta, a rua Zé Lauar, de 39 anos, foi assassinada dentro do quarto de um hotel em Colatina, no Espírito Santo. O marido dela, Fúvio Lusiano, ser afim de 44, é o principal suspeito de cometer o crime. O motorista particular da família acompanhava o casal e estava hospedado em outro apartamento. O delegado interrogou o homem e o prendeu em seguida por divergir as informações dadas por Fúvio. Imagens da câmera de monitoramento foram verificadas. As equipes periciaram o carro da família na intenção de encontrar vestígios. Nós estamos hoje, dia 6, cumprindo busca e apreensão nos endereços do casal, Fúvio e Juliana, aqui em Teoflotone. A Delegacia de Mulheres e de Homicídios de Teoflotone, requisitados pela Justiça do Estado do Espírito Santo. Foi expedido o mandado de buscas, a equipe veio, dois peritos oficiais, e nós recolhemos um vasto material que agora será periciado e devolvido para a Justiça de Colatina. As equipes estiveram por quatro horas nos ambientes. Foram recolhidos sacos com objetos pessoais. De acordo com a delegada, o material será catalogado e avaliado por dois peritos. A funcionária da família foi conduzida à delegacia para prestar depoimento. Fizemos buscas no endereço, nos carros e em todos os objetos ali que faziam parte da residência e da convivência do casal. Circuito de segurança, as câmeras. Foram vigiados ali, fiscalizados, toda a movimentação após a viagem do casal. A nossa equipe está acompanhando de perto os dobramentos desse crime, né? E vamos até o final aí para saber a verdade do que tem acontecido realmente, né?